O canal é parceiro da sinistra Legacy Games Eletronikus Use o código de MENOR11 para ganhar desconto em toda a loja Jogos novos e usados com precinhos sinistros é na Big Boy Games Agora vai dar muita merda se tiver muito zumbi aqui já, mano Sinceramente, vai dar muita merda Vamos voltar pra lá Mas é que rodar aqui não é tão ruim não, tá? Dava logo a volta daqui Vamos ficar rodando eles aqui, ó Vamos lá, vamos lá Dá um jeitinho de rodar eles aqui, mano Porque, saca como é, né? Tô na merda Ah, mano, recarrega mó rápido essa arma aqui Não precisa de muito mais do que isso, não Puxar os zumbizinhos pra cá, ó Ok Vamos lá rodando eles aqui bem de boinhas Até colocar fogo em algum deles aqui Pra ficar um pouquinho mais tranquilo Ai, acabou minha bala, fuck Tem que ir com a MENOR MENOR Tudo bem, com seu controle Vamos lá pro nosso canto que é melhor É nóis Voltei Lugar lindo e maravilhoso Eu estou de volta E quero munições Vem pra mim Nóis Nossa, cara Foi 450 Foi 4 mil munição? Porra Gostei muito dinheiro Merda foi essa Eu não entendi por que foi tanto dinheiro assim Tudo bem Tudo bem, tudo bem Eu entendo Ai, caralho Galerinha, eu continuei me seguindo Não vem da minha frente, não É porque ainda tinha gente saindo lá de dentro do Do bagulho Pô, mas a gente se virou bem, hein Me senti bem agora Depois dessa Sério, pessoal Eu sou muito noob nisso aqui ainda Não tem noção Vamos colocando fogo neles aí Deixando eles queimando Pra dar bastante dinheiro pra gente Mano, coloca fogo em alguém É eu Não tá colocando fogo em ninguém Mas tudo bem Tudo bem A gente pode rodar até um pouquinho pra cá Não tem problema Tá Rodar aqui também é bem de boa Ah lá, enquanto eles vão pegando fogo Eu posso até ir rodando por aqui mesmo Sim Show Mudar aqui pra menor Não, o que eu quero Tô tornando minha Minha arminha aqui de volta Tô loucão Atravessar aqui, ó Esperar eles Chega a galerinha Todo mundo pra cá Todo mundo pra cá É o bonde, é o bonde, é o bonde Vem todo mundo pra cá É nóis Vou dar alguns tirinhos aqui de Menowar Eu vou sempre falar o nome dessa arma, né, véi Eu tenho que Donar logo ela pra vocês pararem Ficar ouvindo eu falar o nome dela toda hora Vai lá Estraladinha de dedo Caraca, mano Vou ter que rodar todo mundo aqui, ó Vai, 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 vai Pega Boa Frota temível Agora melhorou muito Meu Deus do céu Então vamos aqui então Com a nossa frota temível Matar geral Olha o jeito que ela tá recarregando agora Que piadade Vou pegar aqui essa muniçãozinha Show de boela Sobrou aquela tiazinha ali então Aquele tiozinho Vamos vir aqui Nossa, velho A outra ela fica muito mais forte Ela fica com 60 balas, não fica? Não, fica essa daqui, né Paco Pô, eu acho que a outra ela é mais forte mesmo, hein A gente fez uma Alto forno Boa, gosto de alto forno Prefiro até alto forno do que aquela Aquela virada lá Nós Agora vamos para a próxima Era nessa aqui que eu sempre morria Com o Leo, tá Exatamente no round Nesse round aqui que a gente tá Deixa eu abrir esse negócio ali Só pra abrir mesmo Deixar ela ali aberta Deixa eu ver Curiosidade é a última que morre, né tio Peguei mesmo Foda-se É nóis Cobou de pontos É bom, hein Pra cá Ah, cara A gente corre muito rápido Quando tá com esse Esse negócio Por isso fica tão fácil assim Rodar os zumbis Dá um sprintzinho O zumbi já fica pra trás Cabuloso, tá ligado Ele tá vindo aqui É nóis É tipo um de boinha O zumbizinho tá vindo aqui Dá uma corridinha pra cá O pô tá vindo dali A gente dá uma corridinha pra cá E vai indo assim, tá ligado Essas bolitas aí É só dar um Uns pipoquinha nela Queima alguém aí, mano Queima alguém aí, mano Ok, não quer queimar ninguém Não quer queimar ninguém A gente entende Não quer queimar ninguém A gente entende, entendeu Aí agora Mostantânea com fogo É cabuloso, né Sai caindo todo mundo Ok Bom que ainda tá spawnando deles Então Tem muito tempo ainda Pra gente fazer muita coisa aqui Bom que eu tô upando Todas as minhas armas, velho É uma das primeiras vezes Que eu, tipo, upo tanto assim Minhas coisas Mas aí o problema A gente tá recarregando Vocês viram? Que não dá pra correr O único jeito É fazer isso aqui, ó Deixa eu ver Tirou aqui, tá recarregando Triângulo, triângulo E volta a correr, tá ligado Diferente do MDW3 Que cancelava Tipo assim Se eu tô recarregando Apertou pra correr Você cancela Aqui não funciona assim Que é uma merda isso Mas tudo bem Sobrevivemos Show Mate 100 inimigos Com alto forno Foi fácil Foi fácil Muito fácil Tranquilo Agora vamos voltar A ficar rodando Rodando, rodando Rodando é legal Só que agora Provavelmente vai vir Bichinhos mais difíceis Eu tenho muito medo disso Caraca Apareceu mais um grandão Dessa vez Deve ser dois Esse grandão Nossa, cara Coloquei fogo no olho dele Quer dizer Na cabeça Eu falo olho sempre Porque pra mim Aqui dali parece muito mais Com um olho Do que com uma cabeça Eita Vindo zumbizinhos ali Tá rodando aqui Os zumbis com o bichão Porque Sei lá, mano Tentar matar esse bichão aí Agora não dá muito certo Pra mim, não Au, au Tudo bem, pessoal Calma Vocês tão melhorando muito Entendeu? Vocês não podem ficar assim Antes vocês nem me tocavam Boa, boa, boa Você vai ficar exausto assim Grandalhão Gostei, gostei Cara, sério Esse foguinho dá muito dano, mano Deixa eu ficar aqui Com esse negócio aqui, ó Ai, tá vindo bola Ah, mano O som dessa bola aí Você me assusta pra caralho, velho Que pariu O barulho dessa bola Me dá muita agonia Ok, se eu matar ele Vai ser na base do Eu quero muito pegar O laser Pra Pra Vesp Pegando laser pra ela Vai ficar show de bola Ai Quase me travou Essa vadiazinha Eu nem preciso de intervalo Entre os rounds Eu preciso de intervalo Entre os rounds Vamos lá Foda que a gente tem que matar O grandão, né, velho Senão vai ficar Falado pra caramba Isso aqui Ó o grandão Quebra Cortando caminho aí Nós Ai, ai, ai Fiquei travado Bom, o bom do grandão Correndo é que ele fica Mais perto da gente Pra acertar mais tiro Assim, ó Viu É fácil Cara, a gente tá muito forte Sério mesmo Olha lá O grandão tá vindo de novo Ai, ai, ai Fiquei travado Uh, uh, uh Meu Deus Caraca, mano Concentra Tem que ficar concentrado, velho Não, não tô mirando Deixa eu usar essa Questão Não tô mirando Tô simplesmente tirando pra frente Free Fire aqui é mato Deixa eu mudar logo aqui Pra Vespa Que vai ser mais Mais negócio Aí, ó Vespa é o que? Ah, tá ligado? Falou que colocou fogo nos bichos Por que colocou fogo nos bichos? Ah, tá Tudo bem, tudo bem Tudo só controle Fica aqui Whip Mortem instantânea Eu tô afim de causar dano Beleza Agora sobrou mais alguém vivo Sobrou um tiozão Vamos dar um rolê por aí, então Agora é a hora que a gente vai descobrir Como que pega aquela Ahn Apesar que agora Eu não vou pegar aquela espada Mas nem ferrando, né Mas nem ferrando mesmo Tipo, até a gente pegar aquela Vamos ver se a gente arruma Uma arma melhor Porque eu tô afim de ficar mudando de arma Não tô afim de ficar com a mesma arma O jogo inteiro, não Vamos ver se vai vir alguma arma daqui Qualquer coisa a gente vai lá RK-5, boa Vou dar pique a punch No meu RK-5 ali, rapidão A gente tá com muito dinheiro, cara Não dá agonia ficar com muito dinheiro Se fazer nada Eu queria muito pegar a espadona Só que eu vou deixar a espadona Pra vocês verem Quando a gente estiver No... No Soldier Isso aí Vai ser lá no Soldier Isso que vai aparecer Quero trocar essa arma aqui Ah, o bichinho já tá aqui Com medo Chega aí Essa arma aqui é automática? Não Vai ensinar a essência automática Daí pra mim não serve Vamos mudar aqui de novo Ó, tem dois zumbis Dois aqui, vai BRM Isso aqui é uma Light Machine Gun Não quero Não me gusta Light Machine Gun Porque a gente já tem uma arma Já que tem tipo Muitas munições, tá ligado? A gente não precisa de Light Machine Gun Pra matar os bichos Aqui então Main No War Olha ela aí de novo Eita, porra Vai gastar nosso dinheiro inteiro Com esse negócio Vamos ficar rodando esse zumbi aqui Danada Eu sou mongol, sou mongol, sou mongol Olha só como é que eu sou mongol Eu fico atrás de você Contrabandista Eu não gosto muito dessa arma não Fala bem real É feia pra cacete, velho Olha isso Parece uma Thompson As armas do jogo aqui é tipo Oh meu Deus É uma do futuro Só que na verdade é a mesma bosta Ih, veio o bichinho Vai mudar de lugar Adeus caixa Ela vai se afundar ali Hum, tchauzinho Filha da mãe Afundar Vamos ver onde é que ela vai aparecer agora É só a gente olhar pro céu Falando assim Eu esqueci de olhar pro céu, né Sou bem burro Pra mostrar pra vocês Como é que tá ali fora Eu vou fazer isso, peraí Olha aquilo dali, velho Mano Caraca, mano Ficamos muito loucos aqui, velho Tá, agora vamos dar uma olhadinha aqui pro céu Pra ver onde é que tá a outra caixa Ah, tá aqui Ah Tá aqui? Tá aqui onde? Tá lá embaixo? Ah, deve tá lá embaixo A caixa deve ter aparecido lá no... Nos fundinhos Ah, eu não acionei aqui ainda, né Deixa eu acionar logo isso aqui Pra gente ter um... Um escape a mais A gente tem que ir lá no... Na parte de baixo do mapa E abrir aqui dali com a fera Parece que essa fera saiu, né Basicamente Vamos lá dar uma checada, então Descer aqui E vamos lá dar uma olhada Cara, nunca gravei tanto na minha vida Se esse vídeo aqui de sincronizar, mano Eu tô muito ferrado, velho Aqui, ó Ali, aqui, ó Vamos só virar a fera aqui antes de qualquer coisa Vamos dar um rolê por aí pra acionar as paradas Sobe aqui e aciona aqui Sobe aqui e aciona aqui E abrimos a porta A gente vai descendo aqui porque ainda tem coisa aqui pra acionar Tem isso aqui pra quebrar, que é pra fazer a espadinha E tem esse aqui que é mais um perk Bom, olha só isso Tá lindo Agora vamos voltar aqui a procurar armas Porque eu quero uma arma diferente Uma arma diferente Por favor Muito obrigado Não, uma 12 é ruim Olha só essa 12 aqui, velho Não, essa 12 aqui é boa Não é ruim, tá ligado Mas também não é boa Main or off Cara Me larga Sério, pô Me larga aí, na moral Tipo, para de ser chata Some Some da minha vida Eu não te quero mais, entendeu Eu te troquei Game Maker 12 Nossa, eu amo muito essa arma Sério mesmo Essa aqui é uma da 12 que eu mais gosto no jogo Olha isso Claro, não é nesse modo aqui, né Vamos pegar essa Weaver aqui Não quero ela, obviamente A minha é ruim Vamos mudar aqui então É ruim pra esse modo, né Eu digo Ah, mano De novo, velho Eu vou te matar, mano Na moral Bom, beleza, né Acabei de dar um pause aqui Pra dar uma olhada Se tá tudo ok E pelo visto Tá tudo ok Na gravação, né Não travou nada ainda Uma hora e 15 já Que eu tô gravando isso aqui Vai ficar dividido em vários Videozinhos aí pra vocês Eu quase não fiz muita coisa Nos livros que eu fiz com o Leo Lá pros Soldiers A gente, tipo Demorou bem mais Pra chegar nesse No round aí Porque, tipo, tava Cadê o bagulho, velho? Aqui Boa Porque tava mais complicado Quer dizer Porque a gente demorava mais Pra fazer os bagulhos, tá ligado? Ah, dinheiro Mil Ah, boa Ah Zumbi Que susto, velho Vamos nessa então Aproveitar aquela talenta Pô, droga Pulei ali Meti a cara no bagulho Vou pegar mais um Uma caixa do mistério aqui Em portuguêsão mesmo Olha, parece alguma coisa Bofar Meu Deus Só tá foda a vida, viu Uma auto Semi Bush Tá ligado? E LC1 Pô, essa arma aqui é boa, né, velho Ela parece ser boa, mano Não sei Pra mim é uma Da Minowar Eu queria mesmo Era um Vamos lá Jingo Eu gosto muito dessa arma aqui, velho Só que ela é uma Light Machine Gun, tá ligado? Só que uma Light Machine Gun Com tiro muito bom, velho O tiro dela é muito rápido, mano Sério mesmo Eu não sei se eu fico um pouquinho Com a Jingo Pra mostrar pra vocês Acho que eu... Não O Reload dela é muito lento A gente tá sem perco pra Reload Então é melhor não Tá aí uma grande desvantagem dela Reload lento Pra mim nem cola Vou pegar outra aqui já, então É, pedaços de... Seu Bilal Só se for Eu quero com uma 12x10 aqui nesse jogo Ah, uma sim Então eu quero pra caramba, né Roda a vida Ai, zumbi Zumbi Sai de mim Eleceu Acho que eu vou ficar com essa aqui, velho Vou ficar com essa aqui Já que não vai vir outra melhor E vamos ver como é que ela é Olha lá O Reload dela também é bem rapidinho Parece com a Menowar Eu queria mesmo mudar aquela outra Que eu tava primeira, tá ligado? Aquela primeira lá era melhor Do que essas duas A Menowar e essa aqui Aquela outra lá de 30 balas, então Tudo bem Vamos lá então Para o submundo por aqui, ó Quero descer as esquadinhas aqui Pra mostrar pra vocês como é que é Vamos lá Tururú 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 Ok Cadê o zumbi? Tá ali É nóis Como é essa? Caraca Não sei descer Ai meu Deus Ok Ainda bem que dá uns segundinhos assim Pra gente, tipo Poder fazer as paradas, né Eita Era pra eu ter feito o P.K. Punch antes Fudeu Vamos ficar só com a Menow Essa aqui mesmo Vamos ficar só com ela por enquanto Comprar a munição aqui Tá ótimo Desce aqui já e vamos rodar Caraca, mano Olha a merda que pode dar por causa disso, hein Vamos com a outra arma daqui Mesmo ela sentar o palco Ela parece ser boazinha Não vai ser tão difícil assim, não Vamos pensar positivo, né Vamos pensar positivo pelo menos Porque senão Estamos ferrados Vamos lá Voltar a rodar o pessoal Mano, isso aqui pra mim é uma Uma aventura, tio Uma grande aventura Depois que eu aprender a fazer isso aqui Ai, eu trovi em que? Nossa, esses iros aí Não tô vendo nada Que medo Isso aqui pra mim é uma aventura, mano Começar a rodar os bichos assim, velho Sério mesmo Você já é bom Já é prosão aí Cabuloso, mano Sério Meu respeito é você Isso é foda Pra mim isso aqui é uma aventura muito louca Olha lá Um zumbi passa pro outro Olha só meu dinheiro Ai, como eu amo esse negócio Ok Muito tiro em todo mundo Daqui a pouquinho a gente vai poder Só dar tiro na cabeça, tá ligado? Porque senão Estamos ferrados Vou dar uns tiros com essa arma aqui Já que tem munição máxima ali, ó Dar uma testada nela Pra ver se ela é boa É esse negocinho dela aqui Parece bem bom também Ai, ai Eu fiquei travado Eu subi Uh, uh, uh Ok Ainda tá spawnando o DM Calma, calma Menos espero Mas calma Eu tô me autoconfortando, pessoal Calma aí Tá, eu vou ficar com essa arma aqui mesmo Por enquanto Porque ainda tem aquela chancezinha básica De acabar colocando fogo em todo mundo Todo mundo morrendo Ih, sabe como é, né? Eu também quero um pouquinho de XP com cada arma Ok Então tá na hora de mirar com a arma ainda Vou ficar só atirando assim, ó Coloca a mira onde dá pra pegar todo mundo É nóis Vamos que vamos Lá, já ganhamos algumas coisinhas dela aqui já Tem um zumbizinho ali de um lugar lá Ainda tá spawnando Continuar rodando Uh Isso aqui é muito legal, cara Eu acho que eu tava ferrando muito a vida do Leo Quando eu tava jogando com ele Porque eu sempre matava o zumbi Tipo, eu não ficava rodando Eu rodava um pouquinho Depois eu já ia matando diretão o zumbi Daí, tipo, se ele virava e matava Eu já tinha matado E spawnar um bicho do lado dele Daí, dava ruim, né? Tem que tomar bastante cuidado assim, ó E um tem que rodar bem longe do outro Porque se ele é merda com um Todos os zumbis vêm pro lado do outro Tipo, na capa Apesar que de qualquer jeito vem, né? Vem um atrás do outro Assim, bem louco Beleza? Eu vi cabecinhas voando ali Porque eu dei headshot mesmo com Sem tá mirando Ok Com licença, zumbi Para errado pra você vir, mano Ok, recarrega Eu gosto sempre de chegar na última bala pra recarregar Por isso que eu só viro Eu só atiro tudo Depois só viro Tá, vamos um pouquinho com esse aqui Pra queimar um pouquinho eles Aí, queimou Só falta matar todos eles, cara Eu vou ficar muito chateado Sério mesmo O legal é que eles não te alcançam Menos correndo, né? Eles vêm correndo muito loucamente Dá alguns tirinhos, tá de boa Só tem uma Caraca, moleque Fogo infernal foi esse, velho Porra O fogo matou todo mundo, bicho Que foda Tá, chega aí, tiazinha Vem aqui comigo Vem por aqui, ó Porque eu não quero que você dê a volta por ali Igual todas as espertas, não Vem por aqui Isso aí Boa, menina Agora vamos nessa ICR1 Vai lá, pro soco em lata Soco em lata, cara Esse nome Quem foi que deu esse nome pra ele? Ok, peguei Desanimador iluminado, meu Deus do céu esse nome Vai lá de novo Agora eu quero ver você pegando fogo Eu queria que viesse fogo já difícil pra mostrar pra vocês Que é bem legal Bem engraçado Peguei Fogo já difícil, cara Eu tenho algum hacker, mano Só pode, velho Quero muito mostrar isso aqui pra vocês Chega de delicadeza mesmo Quero só ver o pau comer Cara, até agora eu não usei nenhum quick revive, velho É perigoso a gente chegar nisso aqui no No round de 20 mil, tá ligado? Vai ter vídeo até o final do canal Não, mentira O canal não vai ter fim Tá bom? Calma, calma aí todo mundo Quem ficou feliz aí Eu espero que você fique muito Muito chateado Porque você ficou feliz Por algo assim Tchau, tchau Obrigado.